Eu gosto deste tempo de Natal. As casas, as praças, os comércios, as igrejas ficam enfeitadas. Tudo fica mais colorido. As luzes estão em toda parte. É um clima diferente. As pessoas ficam mais sensíveis. Sem falar dos encontros em família, das confraternizações. Mas, e esse ano, como será o Natal? Claro que eu vou sentir falta dos encontros. Mas, para mim, o maior sentido do Natal é o encontro com o sagrado. O encontro com o onipresente Com aquele que está em todos os lugares O encontro que nos transforma Que muda nossa vida Natal é encontro Encontro com Cristo A concerned andare downtown Fim Ansari Voed Cristina Neعri Fimаг